Olá galera, correria na festa, beleza? Eu tô com mais um ícone aqui do Flashback de toda a região O Marcão de Atibaia também, todas as festas que eu vou, o homem tá Dança pra lá, dança pra cá, eu passei pra tudo lá, o homem é bom demais Marcão, eu vi Marcão, não sei o que é modesto Marcão Essa sua careca brilha de longe, velho Brilha de coisa linda demais Marcão Mas que legal, prazer demais ter você aqui no asilo aí Dando essa forcinha pros velhinhos também Que iniciativa legal dessa galera aí do Amigos da Dança do Flashback E você apoiando também aí, que a sua galera também no Atibaia Prazer falar com você Marcão Sim, com certeza, sempre apoiar, sempre é um prazer estar participando Participando, né, que vem eventos melhores assim, né Que tá faltando isso Participação tão próxima na verdade, né Então, sempre estar presente Que tem espaço para todos, né Então, temos que participar, beneficente Ajudar não só o asilo, como outras instituições de caridade Sempre temos que estar participando, né É legal demais, né Marcão E você é natural de Atibaia, ministro, não sou de Atibaia? Sou de Atibaia mesmo Você curtia as festas em São Paulo? Dava um pulinho até lá quando era jovem? Quando eu era jovem, né Hoje já passou dos cinquentão Já cansa as pernas, né A perna hoje já não ajuda muito, mas tamo aí Vai até onde der, né Marcão? Participando sempre, sempre que estamos convidados Tamo nas festas, tamo participando aí E sempre é um prazer estar aqui com o pessoal de Bragança Minha segunda casa, eu falo, né Tenho o costume de falar com a Lu, minha super amiga E Bragança é minha segunda casa Se tornou minha segunda casa hoje, na verdade, né Jorginho? É legal demais, né Marcão? É bom demais, é uma casa assim que me acolhe sempre muito bem Mas, e o Marcão, ele tá em todas Todas as peças que eu vou, o Marcão tá lá Dançando, agitando e puxando E puxando a galera do passinho, tá bom? Marcão, fala o seu Instagram pra galera Quer deixar um abraço? Quer mandar um beijo pra quem? Muito obrigado, agradecer a todos Agradecer a galera de Bragança Principalmente hoje, a galera de Bragança E a galera de Atibaia também Muito obrigado Gratidão a cada um de vocês Instagram do Marcão? Você tem Facebook? Não tem Facebook Eu acho que você apagou tudo de medo, viu? É... Marcos Antônio Oliveira Marcos Antônio Oliveira Eu tenho você no Facebook Tem, tem, tem Tá lá, tamo lá É isso aí O Instagram não curto muito Não, agora é o Facebook Então repete o Facebook pra galera Marcos Antônio Oliveira Aê, Marcos Antônio Oliveira Marcos Antibaia Marcos Antibaia Pode encostar e pode chegar Com certeza Pode qualquer festa Vai ver essa carequinha linda aqui, viu? Meio um abração de vocês, meus queridos Obrigado, viu, Marcão? Tamo junto E eu que agradeço Show de bola, viu? E eu que agradeço Correria na festa Alva Mix Brasil É nóis Obrigado, Marcos Obrigado, Marcos Tamo junto Show de bola E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?